Estou de volta com uma boa notícia para o trabalhador, o abono salarial 2017-2018 começou a ser pago hoje. Michele Bacelar está na agência central da Caixa Econômica em Arassatuba e ao vivo tem as informações para a gente. Mimo, um ótimo dia para você, me conta uma coisa, quem tem dinheiro é essa grana extra? Um ótimo dia para você também, casa grande. Olha só, quem tem direito é quem nasceu no mês de julho, né? Quem faz aniversário no mês de julho pode sacar aí o abono salarial até o dia 29 de junho de 2018, casa grande. Mas agora quem vai falar para a gente, quem tem direito a esse benefício é o Tiago, que é gerente geral da Caixa Econômica aqui de Arassatuba. Tiago, fala para a gente, quem pode sacar então? Bom dia, todos os trabalhadores que estão cadastrados há pelo menos 5 anos no programa do PIS, tenham trabalhado pelo menos 30 dias em 2016 e tenham recebido menos de 2 salários mínimos de média no ano de 2016. Esse valor aí que o pessoal vai sacar varia de quanto a quanto? Varia de R$ 79,00 a R$ 937,00, que é o valor do salário mínimo. Fala para a gente, onde pode ser sacado? Não é só na Caixa, né? É, os trabalhadores com o cartão cidadão e com a senha, nas casas lotéricas, nos correspondentes da Caixa e nos terminais de autoatendimento das agências. Quem não tem o cartão cidadão, pode vir aqui? Quem não tem o cartão, pode solicitar o cartão na agência e já sacar o benefício. Ok, Tiago, obrigada pelas informações. Lembrando então que esse benefício aí pode ser sacado até o dia 29 de junho de 2018. Quem quiser mais informações, Casa Grande, é só acessar o site www.caixa.gov.br.pis Também tem telefone para quem quiser tirar dúvidas, anota aí 0800-726-0207. Uma graninha extra é sempre bom, né, Casa Grande? É sempre muito bem-vinda, né? Porque no comecinho eu falei quem tem dinheiro é isso, é quem tem direito a isso. A Michelle respondeu para a gente. Obrigado, Michelle. Um bom dia para você e um bom trabalho. E olha, o governo federal prorrogou até o dia 31 de dezembro do ano que vem o saque dos recursos de contas inativas do FGTS. Mas essa medida vale apenas para pessoas que comprovarem que não conseguiram comparecer pessoalmente antes aí do fim do prazo, que é na próxima segunda-feira. A decisão foi tomada por meio de um decreto. O que funciona? O governo citou aí como exemplos de pessoas que terão esse direito, pessoas que têm algum tipo de doença grave, ou estão passando por algum problema de saúde muito grave, pessoas que estão presos, né, e que conseguem comprovar essa impossibilidade de ir até uma agência bancária e sacar o dinheiro. Se você não tem essa desculpa, não tem esse argumento, ou você busca o dinheiro até a próxima segunda-feira, ou perde esse direito.